Exato, acho que é um evento muito bacana, muito importante, mais um evento cultural apoiado pela prefeitura, mas quero aqui parabenizar Carlito Lima, que é o empreendedor de sonhos, e eu dizia que ele está tornando esses sonhos realidade para toda uma comunidade. Já fez durante vários anos a Flimai, Marechal Deodoro, e agora fazendo aqui a Flipontal, e ele já pretende, com o apoio da prefeitura, levar e fazer feiras literárias em outros bairros da cidade, na parte alta, enfim, em outros bairros que precisam realmente desse choque de cultura. E para nós foi de extrema alegria ouvir aqui Aldalho Dantas, um dos grandes nomes do jornalismo nacional, das figuras mais respeitadas do Brasil, que é alagoano da cidade de Tanque Dark. Então, para nós, é motivo de muita alegria encontrar aqui com Aldalho, ouvi-lo, né, beber dessa fonte de tanta inspiração para milhares de alagoanos.